Olá, hoje a nossa convidada é Ana Cabral. Obrigado por estar aqui, Ana. Nossa, obrigada a eu pelo convite. Muito obrigada. A Ana, eu gosto muito da Ana, conheci o trabalho dela há muito tempo, né? E a Ana gravou Coisas do Olhar, que eu acho assim, bonito o arranjo, a forma como você gravou. Eu agradeço. Ela colocou tudo, né? Voz, Marcos, todo feliz. Eu adoro essa música, eu adoro essa música aí. Por onde eu vou, sempre canto. Já falei pra ela que a gente ia chamar ela pra fazer essa música, mas que a Melissa chegou antes. Melissa Azevedo. Não, acho que a Melissa também, ela canta lindamente, né? Mas hoje nós vamos fazer algo também especial, né? Nós vamos fazer uma coisa muito especial hoje. Hoje a música que a gente escolheu é Chega de Saudade, e a gente tá homenageando o João Gilberto, que morreu recentemente, e foi um dos pilares da Bossa Nova, né? Um movimento que transformou a música brasileira, transformou a maneira de tocar, a maneira de cantar, e a pessoa responsável por isso foi o João Gilberto. Embora ele seja um dos pilares da Bossa Nova, junto com o Tom Jobim e o Vinícius de Moraes, mas quem mudou tudo isso, quem mudou a maneira de cantar, a maneira de tocar, foi o João Gilberto. Eu acho que ele é um patrimônio cultural, né? Eu acho que ele foi um divisor aí da música popular brasileira, né? E um ícone, enfim, que eu acho que é muito válida essa nossa homenagem. E antes da gente cantar, vamos falar um pouquinho da Ana. Sim. Como é que tá o teu trabalho, como é que tá a tua música? A Ana também compõe, você também compõe, né? Atrevida. É, ela disse que ela ia atrevida. Sim, eu compus há pouco tempo uma música chamada Rocha Flor, né? Que ela fez parte de um CD comemorativo de enfrentamento à violência contra a mulher. E participei de um concurso nacional, né? Em 2016, faz tempinho já. Mas aí foi a primeira vez que eu consegui, assim, compor uma música, concluir a música e expor essa minha ideia, né? E ela acabou ainda pra esse CD, né? Que teve o apoio da ONU Mulheres, do Banco Mundial, foi bem bacana. É, ela se acha atrevida, porque quando eu contatei a Ana, eu falei Ana, o que você quer cantar de sua? Ela falou, não, não, não me sinto ainda. Eu achei legal. E aí, coincidentemente, a gente, o João morreu e aí a gente, as duas. Então, vamos fazer uma coisa que possa homenagear esse grande ícone. Sim. E aí, fica pra próxima. A próxima vez que ela vier, ela vai trazer uma música dela. Sim, feito. Pode ser duas, de repente. Pode. E esse negócio, você tem trabalhado muito nos bares, muito nas festas. Então, não, assim, eu tô fazendo, é, eu dei um tempo com os bares, assim, há uns três anos eu deixei de tocar nos bares, né? Por conta da, assim, por conta do momento mesmo. Eu achei que eu estou planejando e fazendo outras coisas, né? Então, o projeto no momento não é esse. Acho que a gente tá trabalhando bastante, assim, pra gente expandir o trabalho, né? Pra que as pessoas conheçam. E vão conhecer e vão gostar muito. Então, vamos fazer nossa homenagem a João Gilberto. Vá minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe, numa prece, que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. Tristeza é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai de mim, não sai de mim. Não sai de mim, não sai de mim, não sai de mim, não sai de mim. Quero mais esse negócio de você, não sai de mim, não sai de mim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe, numa prece, que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. Tristeza é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos beijinhos a nadar no mar, do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Não sai de mim, não sai de mim, não sai de mim, não sai de mim. Não sai de mim, não sai de mim, não sai de mim. Não sai de mim, não sai de mim, não sai de mim. Não sai de mim, não sai de mim. Muito lindo. Muito lindo. Ana, a gente queria agradecer muito pela sua presença. Ainda mais nesse momento dessa homenagem. E a gente te espera novamente com uma música sua. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Sou muito fã de vocês, acompanho vocês há um tempo. É de honra estar aqui, viu? Obrigada. Nós que agradeço. Eu me espero que vocês tenham gostado dessa singela homenagem. Lógico que meu violão chega aos pés do violão do Saltoso João Gilberto. Beijinho. Tchau. Beijinho. Até semana que vem. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti